Eu gosto muito de uma frase do Nelson Mandela, que ele diz que se você fala com um homem em uma linguagem que ele compreende, aquela informação entra na cabeça dele. Mas se você falar com um homem na linguagem dele, aquilo toca a alma dele. Então como é que a gente consegue determinar qual tipo de linguagem nós vamos usar? Qual é o primeiro passo que a gente tem que ter para fazer isso? Parte desse pressuposto é seguir o passo a passo planejado. Vocês têm que ter em mente que planejamento é tudo. Vocês têm que planejar todos os passos, micropassos, minipassos que você está no meu curso. São pessoas insatisfeitas com o mercado de trabalho que estão atuando e querem dar um passo a mais através das redes sociais e internet para se destacarem nesse mercado de trabalho. Esse é o meu público-alvo. Fechou. Eu tenho público-alvo. Tanto é que tudo que eu falo, eu faço uma referência ao mercado de trabalho que vocês estão e como ele pode entrar para a aula de hoje. Isso aqui foi um leve briefing. Que vai ser público-alvo. Dentro de público-alvo, nós temos quatro etapas de planejamento. Estão pensando o quê? Que é só chegar e falar? Tem que planejar. As pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam. Por quê? Por quê? Quero ouvir daí. Que não se planejam. Se você não se planeja, talvez você dê certo. É impossível dar certo sem planejamento? Não. Mas é improvável. E a vida é o quê? Um grande risco, feito de pequenos riscos minimizados. Quando você planeja, você diminui o risco. Se você diminui o risco, você aumenta as chances de acerto. É assim que funciona.